Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O ano passado, 26 mil alunos estiveram sem aulas. Os professores estão na rua e pedem dignificação da sua carreira. Sete anos de Governo Socialista depois, não há nenhuma resposta para estes problemas que são os problemas reais. E o que é que o Partido Socialista nos traz hoje? Casas de banho mistas. Nas escolas, faltam terapeutas da fala, faltam professores de língua gestual, faltam até psicólogos e o Chega pediu isto o mês passado, pedido este, que foi vetado por esta Assembleia. Mas o que é que esta Assembleia se apressa para fazer em nome da inclusão? Apressa-se a trazer para as escolas o responsável ou o conselheiro para a identidade de género. Portanto, profissionais, nomeadamente profissionais de saúde nas escolas, não. Ativistas de ideologia de género, sim. País de prioridades invertidas. Portugueses, os seus filhos estão a ser erotizados e hipersexualizados nas escolas desde o pré-escolar. Aos seus filhos distribuem questionários do caderno prece, onde é convidado a responder a questões como quantas posições existem no sexo ou porque é que as mulheres gostam de fazer sexo oral. E escusam agora de ficar incomodados porque se é indigno uma parlamentar dizer isto aqui no Parlamento, mais indigno é um professor ter este tipo de conversas pornográficas numa escola com alunos. E depois de toda esta bandalheira, dizem ao estudante, vai à casa de banho que quiseres, como te apetecer. E depois desta bandalheira toda, reduzem a identidade do seu filho à sexualidade e à forma como o incentivam a praticar. Que os animais sejam catalogados pela forma como se reproduzem ou não, eu entendo. Mas a identidade humana é bem mais vasta do que essas características e reduzi-la é um atentado. E, portanto, não se deixe enganar por estas palavras bonitas. O que estes partidos propõem hoje é que na casa de banho onde o seu filho vai, que possam entrar também mulheres. É que no balneário onde a sua filha de 11 anos se despe e toma banho, possam entrar também, colegas, homens corpulentos de 18 anos e em fim de puberdade. Esta Câmara escolhe a ideologia de género e a doutrinação do seu filho como algo prioritário. E só o Chega tem feito oposição firme a esta tragédia. E sim, falo de doutrinação, falo de novos hábitos, de uma nova linguagem que em nada traduz e que em nada responde aos reais problemas dos portugueses. Limitam as possibilidades das famílias que optam pelo ensino doméstico. Perseguem judicialmente as famílias que querem proteger os seus filhos. Mas nunca o fizeram pelas meninas vítimas de casamentos forçados e infantis que são impedidas de concluir os seus estudos. País de prioridades invertidas. Dizem-se pelas mulheres, mas ignoram deliberadamente que nos Estados Unidos as atletas de natação universitária dizem que se sentem agredidas e invadidas na sua intimidade por serem expostas a atletas com genitália masculina. Dizem-se pelas mulheres, mas ignoram que no Reino Unido debatem agora ao fim destas casas de banho, uma vez que os dados de 2018 demonstram que o número de assédios e abusos sexuais que aconteceram nestas casas de banho foi de 90% dos abusos totais. E, portanto, o que é que tem que ser dito hoje aqui nesta Casa é que a responsabilidade dos abusos e das violações que poderão ocorrer nestas casas de banho é vossa e de quem aprovar de forma irresponsável estas medidas. Os dados estão em cima da mesa e os senhores estão a escolher ignorar. Não tenham a mínima dúvida de que quando chega-se chegar ao Governo de Portugal, vamos reverter esta e todas as leis iníquas que não protegem e não dignificam as nossas crianças. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto, esta salada de fruta de temas que foi trazida para este debate dá muito jeito para que a verdade seja ocultada. E, portanto, falar em radicalização do discurso e em informações falsas de quem não citou um único parecer, um único estudo nas suas propostas é, no mínimo, uma grande hipocrisia. Mas já que querem dados e informações, eu vou-lhe dar. Então, 14 de março de 2023, Estados Unidos, tem aqui uma notícia que depois será distribuída, Sra. Deputada Isabel Moreira, mãe denuncia estudante que tenta forçar a abertura do cubículo onde a sua filha estava e a porta atinge a cabeça da menina. Mais, uma mulher foi violada numa casa de banho mista no Reino Unido e o homem alegou que se sentia como mulher e, portanto, estava no uso da sua legitimidade a frequentar aquele espaço. Isto é aquilo que os Srs. tentam ocultar. Mas também tentam ocultar, e não citam, nomeadamente, o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é citado apenas pelo Partido Chega, que diz no seu parecer que a defesa dos direitos de uns... O tempo está a contar, o tempo está a contar, Sra. Deputada, pode continuar a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Reunidas as condições, dizer que... Eu acho que os Srs. Deputados ainda não perceberam que não têm legitimidade para mandar calar os deputados do Chega. Têm que levar connosco aqui porque temos a representação legítima de mais de 400 mil portugueses. Eu quero mesmo concluir, Sra. Presidente, se me deixarem. Passo a favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Segundo o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, parecer esse que só apenas o Partido Chega citou, diz que a defesa dos direitos de uns não pode ser feita à custa dos direitos dos outros. E diz que devem ser mantidas as casas de banho mediante o sexo feminino e o sexo masculino. E diz que se devem criar, no máximo, espaços individualizados para outro tipo de frequência. Proposta é essa que o Chega traz aqui para defender as meninas e as mulheres que estão a ser vítimas de assédio e abusos nas casas de banho. Porque não podemos dizer uma coisa à segunda e à terça dizer outra. Não podemos rasgar as vestes mediante alguns casos de assédio, mas depois querer viabilizar outros casos de assédio. E, portanto, os dados não jogam a vosso favor. Aquilo que eu tenho para dizer é que, de parte do Chega, tolerância zero a todo o tipo de assédio e legitimação do mesmo. Obrigada.